Ah não, não papo a minha kill, seu danado, cretino ordinário Ai rapaz, misericórdia Ih, bota gelo rapaz, é o cara das costelas Gelo, gelo Morremos Morremos? Será que iremos perder, tropa? Tá esperando o que, mano? Tu tá achando que isso aqui é o que? Eu sou do Rio de Janeiro, correto? Tô com essa máscara aqui Você não consegue saber quem eu sou Você não sabe quem eu sou Não olha pra mim Eu sou do Rio de Janeiro, isso aqui é um assalto Parceiro, passa o like agora no vídeo Você vai passar o like agora, parceiro Papai, eu sei onde tu mora E tua família toda onde que tá Tá ligado, parceiro? Então tu deixa o like aqui no vídeo agora Tu se inscreve no canal agora, parceiro Se não quiser que eu taco uma bomba na tua casa Eu sou um trem louco, tá me entendendo? E eu taco bomba onde eu quiser Tá ligado que eu sou... Terrorista? Tá me entendendo? Ativa o sino Pra mim não ficar meio estressado com você Tá me entendendo? E compartilha esse vídeo com o teu amigão lá E comenta o que você achou, parceiro Porque o canal agora é meu, parceiro Meu nome? Carlin o Terrorista Então você Pega no Instagram lá, Carlin o Terrorista Arroba cá e faz a escala lá no final, valeu? Pega no Instagram lá Sai do meu canal, pá Tá ficando maluco? Sai do meu canal, pé É isso mesmo, o canal é meu, parceiro Mete o pé Mete o pé que você não vai te dar um soco aqui Vamos embora, vem lá Dropa, tô aqui Na conta aqui, tá ligado? Não é do Bach, não É minha conta Eu botei o nome de Load Bach Eu tô com o Banas de Elecaro E botei a skin do Bach Pra trollar os aleatórios Vamos ver se eles pensam que eu sou o Bach E vamos ver qual será a reação deles, rapaziada Vocês acham que vai ser o quê? Que eles vão chorar Que eles vão ficar falando Eu sou teu fã, Bach Meu Deus do céu Por ter que parir Comenta o que você acha Qual vai ser a reação deles Antes de você ver a reação Pelo amor de Deus Comenta o que você acha aí, rapaziada Bora comprar uma grocada aqui Bora ficar esperando eles morrer Pra ele estelar eu, né Pra ele ver o Banas de Elecaro E vamos ver o que eu vou falar, rapaziada Pelo amor de Deus, né Esses caras não tem cara de que falar não Mas tem dor de Klaa aqui, rapaziada Sinal que os caras gostam de ir no soco, né Três Olha um Klaa ali, correndo ali Meu Deus, só caiu Klaa na minha partida O que que é isso? Meu Deus do céu Será que vai cair um? Será que vai cair um? Eu poderia estar matando aquele cara ali Mas eu vou deixar ele matar meu time Porque eu quero que meu time me veja Não cai, hein, amarelo De amarelo? Não cai, de amarelo Isso, de amarelo Mata o prefeito Isso Eu tô torcendo pro meu time, tropa Só que eu tô torcendo pro meu time me ver E não pro meu time ganhar Vai Tomara que ele morra pra ele meter lá, rapaziada Vai Morre aí, Telo Vai, caralho Vai, isso Mata tu danada Isso Eu não preciso nem matar Eu só quero que ele me veja, tropa Foi um Peguei minha kill Ó, tô andando a volta aqui Tomou um K, pa Deita aí outro Ó, ó Pulando pra trás Ó Ó Ó Vou correr de você Que você é muito bom, rapaz Sai fora Olha lá Opa Achou que eu ia correr? Não me mata, não me mata, não me mata 1, 2, 3 e Boa Ah, morreu pro gás Papai, tô aqui Olha aquele aqui, tropa Opa Opa Morreu, morreu Vai, time Liga o microfone Reage Ó, time Ó, mano Que não dá Eu fico triste Cara, não conhece a lenda Não é possível, mano Um é o Adam Um tá de Adam ali, tropa Meu Deus Deixa ele morrer de novo, tropa E eu vou pra cima Eita, já era me seguindo aqui, tropa Gostou da minha jogabilidade, ó Gostou da minha jogabilidade, tropa Rapaz Rapaz Gostou da minha jogabilidade, hein Vocês querem pra vocês? Incorporei o baque Incorporei o baqueção, tropa Ih Veio pelo lado errado, amigo Muito doido, tropa Ele veio pelo lado onde tava o baque, tropa Ih, pediu pra morrer, né, tropa Fazer o quê? Esse aqui vai morrer pulando O cara nem me... Ai, morreu pulando Não me nota, não, mano Tá vendo que eu tô te tirando aqui Pulando aqui, rapaz Ó, agora eu vou rushar Vou matar uns na granada também Que eu não tô nem aí, não Tá ligado? Mano, eu quero ouvir a reação dos caras Os caras não tão comentando Não tão falando nada, meus amigos Meu pivete Ô, mano Só capa do baqueceira Ó Ativei o aloque Ó, onde eu já tô já, ó Já foi um Ó, ó Voltei, ó Aqui, ó Já foi outro Já deitei dois Capa Capou minha kill Agora, ó Já foi Meu time não fala Meu time não me vê Não me olha Me olha, time Expressa a reação aí Por mim Por mim, Joe Mano, vai ser 4x0 E os caras não vão falar Ai, baga, seu fã Ai Fala comigo Me adiciona Me manda cor de guim Me dá diamante Ah, ah, ah Manda o salve Pelo amor de Deus Toma Toma Ui Que isso, rapaz Que isso, perigoso O cara tá perigoso, caramba O cara aqui O cara aqui Ui Morri Quase que eu morri Caralho Tem cara Isso, isso Boa O cara ali, ó Já foi Eita, mataram meus amiguinhos Da onde você tá matando meus amiguinhos? Tá pensando que é quem? Acho que ele tá naquele quarto ali, hein Eita Danadinho lá em cima, tropa Ó, me cura aqui, ô Manuel Me cura aqui, Vitor Pelo amor de Deus Vai, mata esse cara antes de eu morrer Se você matar ele, ganha o código Morreu Não ganhou o código Tropa, se você tá vendo o vídeo até aqui Você tem que deixar o like, rapaz Agora os caras vão reagir Não, calma aí, né Vamos, vamos, pô Comenta aí, comenta aí Vocês acham que eles vão reagir assim ou não, tropa? Comenta aí Antes de você passar o vídeo Pelo amor de Deus Não é todo dia que você ficar com o barquizinho apelão, né, tropa? Isquinhos os cara tem, tropa Eita, danado Parece que eles vão brigando Eita, olha E aí, tropa Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, tropa? Tá falando do peitoral de boot? Não, falando do peitoral de boot Ó, os cara fala Morreu um Morreu isso É isso aí Mata ele Mata meu time Acaba com meu time Eita, boa Essas lendas estão oprimindo meu time Eita Mais um, danado Não tem como matar ninguém não Raul de pistol, tropa Rapaz Rapaz É perigoso Rapaz Rapaz É só capa Rapaz Chuva de capa Ai, meu Deus Tem um cara aqui Rapaz Ah, tinha Eu quero nas minhas costas Eu quero nas minhas costas Eu quero nas minhas costas, tropa Tomou só um Também ele Também só um Tu vai ver só o que eu vou tomar Só um, rapaz Pega lá, visione Eu deixei os caras me matar Passeiro É o baque de verdade É o baque de verdade Aqui, ó A dancinha pra vocês aqui Baque, dá o de Dá o de, pô Dá o de, fala isso Não sei Tu sabe sim, moleque Não tem internet aí não, rapaz Tem um cara do lado, tropa Quase que eu morro Eu já ia falar igual aquela formiguinha lá Morri Quem é que tá atacando granada? Quem é o burro que tá atacando granada? Não, eu tenho que deixar meu time morrer, tropa Pra mim imitar, né Matou meu time Matou meu Matou meu querido amigo Tá na besta O cara, cadê o cara Cadê o cara Eita, os caras tão com arma já, tropa Eu só tô com uma pistola Meu Deus, o cara tá com gelo também, tropa Rapaz Me matou Me matou Nossa Se tu for o baque Agacha e levanta assim, ó Você não tá vendo meu bando angelical não, rapaz Já foi um, só capa Já foi dois, só capa Já foi três Bora, bora Agora tô com arma Tô raivoso Foi todo mundo Papei nada Só tiro na cabeça Eita, danado O de baque é pelo um, né, tropa Rapaz, tu vai pegar a W Não vou deixar aqui pra você não, rapaz Vou papar a torre aqui Só por causa que tu vai pegar a W Eita, se tu for o Beca, agacha e levanta assim Agacha e levanta Você não tá vendo meu banner, amigo Você tem que olhar meu banner, rapaz Vou bater no meu presente Ai, ai, ai É, esse cara quer muito Esse cara é um safado, rapaz Rapaz, gente, a bomba aqui, rapaz Meu Deus do céu Pra ser cara do meu time O baque caiu, doido O baque caiu, ué O baque caiu, ué O baque caiu, né Então, pera aí, então Vai Fica com o crâniozinho pra tu ver aí Que tu não morre, rapaz Claro, pô Eu sou um cara simples, mano Fala com nós aí, o baque Tá explicando? É só capa, doido Acha isso, doido Explicado não Tem muito mobile que dá só capa também, rapaz Ih, cara Eu tô sem colete, mano Ah, não Não, papo a minha kill Seu danado Cretino ordinário Ai, rapaz Misericórdia Ih, bota gelo, rapaz É o cara das costas Gelo, gelo Morremos Morremos? Será que iremos perder, tropa? Não acredito nisso Não consigo crer Não valeu não, é isso aí Não valeu não Eita Comprei parafal, tropa Manda emoti, manda emoti O do cachorro, o do cachorro Se for o baque, manda o do cachorro Ih, você ainda não me manda não, rapaz Não dá em nada Não dá em nada Me segue não, hein Olha o cara lá atrás lá Passou lá atrás, tropa Um capa Um capa Tem que dar três, mano Olha, tu ouviu o que o Pat falou Ele falou que vai me levar lá pra jogar com ele lá Tu ouviu Eu não falei nada Vai, mentiroso, carinha Rapaz E agora? Cadê os outros? Cadê os outros? Os cleitinhos Dá a cara, cleitinho Eita, tem mais um cara lá Pronto Não é, tá lá em cima Ah, não Olha só Ah, ele tá de M14 Eu pensei que ele tava de 12 nova, mano Movimentei pra dar um soco na cara dele Ah não, será que a gente não vai perder? Me brincar no finalzinho, vamos perder Ai, o cara aí Atira Campeões de guerra Esses caras são campeões de guerra, tá, ó, pá? Campeões de guerra O Bak falou que o PAT falou com o joão e de M14 Tome o emote aí, cês querem ver o emote aí É, manda o código, manda o código, manda o código, manda o código Mano, Foundry, manda o código, manda o código, manda o código Oh, ele, manda o código Eita Eita Ih, ali o cara, ali, o cara, ali O cara ali Deitou 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 Gelo na cara Do seu inimigo Vai curar não Vai curar mal Olha aqui Vamos Vamos 政ula e parou para tirar tomou trilhos e aí tá me ouvindo tropa o baque não mena tava só fazendo um vídeo trolando vocês fingindo que era o baquizinha pelão tá ligado meu parceiro gostaram do ban angelical aí é tá ligado meu parceiro trem louco é nada depois vai lá ver no canal lá você sendo trollado mano cafa cafa trem bala o famoso trem louco vai lá vai lá tamo junto presente presente porque é presente vou dar presente para tu meu parceiro pode ficar tranquilo vai dar vai dar caraca mano e aí e aí e aí beleza tranquilidade com você meu parceiro vou dar um presente para você irmão escolhe o presente aí dia até 500 diamante aí pode escolher a vontade aí meu parceiro tudo nosso pode escolher mesmo pode pô de uma 500 diamante beleza então aí fala o nome e fala que eu vou colocar o presente que senão não vou saber quem é quem o jp lá de cima te aí faça amor eu vou te dar flor da flor tá bom mandei o da flor aí para tu meu parceiro e o mistuste mistux que fala aí mistux que a aumento caçando aqui um presente aqui da hora aqui fala aí neila cá tinha aí ó de uma 500 diamante o presente pode escolher eu tô procurando aqui rapaz o cara tá indeciso hein é eu pedi para ele mandar uma comandar a boca então não tem ela não tá beleza meu parceiro aí ó mandei aí amor e aí neilacate vai querer vai querer o que neilacate ela mandou em amigos eu matei comandar a laura não tempo acho que tem sim mas aqui a hora que eu vou mandar a laura e joão foi trolado aí tropa tamo junto em vou sair aqui tamo junto é nóis em obrigado a todos é nóis aí